Música As conferências Horizontes do Futuro trouxeram mais um convidado ilustre ao Conselho de Loulé. Apresentado por Idálio Reves, o Dr. João Silva Miguel veio à Terra falar de Código Civil, Justiça e Juízes. Com a celebração dos 50 anos de Código Civil, é importante ter consciência deste instrumento que rege a nossa vida em sociedade e o seu papel no cotidiano dos nossos dias. Contudo, existe uma necessidade de atualização, conforme os anos passam, dada pela interpretação jurídica. Nesse sentido, o orador deu um exemplo com base no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O que acontece? O Tribunal Europeu, como sabem, tem por missão, no fundo, apreciar queixas que lhes sejam apresentadas por cidadãos relativamente a situações que ocorreram num país e com os quais entendem que essas situações não são conformes com os direitos que estão previstos na Convenção. Na Convenção dos Direitos Humanos, na Convenção Europeia dos Direitos Humanos. E esta Convenção é de 1950... 1960. O que acontece? É que o Tribunal socorre-se exatamente também daquilo que é a interpretação jurídica, que ele chama por... não chama atualista, mas chama-lhe evolutiva, que procura adaptar a leitura atual das convenções àquilo que são as condições de vida de hoje em dia. O texto convencional tem uma redação de há 60 anos, mas essa redação é trabalhada no sentido de poder ser lida de acordo com os tempos atuais. E, portanto, é essa uma das riquezas que o Tribunal utiliza para poder fazer compreender, dentro da previsão da Convenção, situações que os criadores da Convenção nunca imaginaram. Por exemplo, consegue-se conceber, e o Tribunal tem aplicado decisões, reconhecendo a existência de um direito ao ambiente, que nunca os criadores da Convenção alguma vez imaginaram. Nem se estava em discussão, na atlura não se discutia nada disso. Num discurso sobre vários fatores da vida jurídica, o juiz conselheiro falou da importância de ser humanista. E depois tem duas coisas que são fundamentais, e que tenho procurado incutí-las nos formandos. É saber ser e saber estar. Um mestrado que saiba aquilo que é o ser mestrado e saiba que ele não está a exercer uma função para ele, mas para o outro, para o cidadão. Isto tem a ver com a ética, tem a ver com a deontologia. Tem a ver com uma coisa que, lá fora, em Inglaterra, onde as coisas estão mais trabalhadas neste aspecto, uma coisa que se chama o Judscraft. Não sei traduzir isto, não há tradução para este conceito. Mas que tem a ver com esta ideia. Não tem a ver, portanto, que no fundo é a arte de ser juiz, é a arte de ser magistrado. E esta arte tem todo... Não é o saber o direito, porque isso é suposto que ele sabe, mas tem a ver com a comunicação, tem a ver com o saber estar, tem a ver com o saber ser, tem a ver com tudo isso. Portanto, é isto que eu tenho dado na formação. E isto supõe, e isto supõe, como aquilo me dizia há pouco na nota introdutória, o Idálio, que o mestrado tem que ter mundo. Uma noite marcante em Lolé.